Fala gente linda bem, arrumada e cheirosa, tudo bem com vocês? Paula Maciel aqui e o vídeo de hoje temos lançamento da Dona Botica é o novo Quasar Rush vou te contar tudinho aqui nesse vídeo então se você é apaixonado por essa linha Quasa fica até o final para conferir tudinho sobre esse lançamento do O Boticário Explore o frescor do desconhecido novo Quasar Rush frescor que impulsiona Quasar a perfumaria perfumaria é o Boticário mas antes da gente começar peço que você largue o dedo nesse like compartilhe muito esse vídeo se não é inscrito ainda clica aqui no botãozinho inscrever-se curte, dá like, compartilha assim o canal vai crescer eu vou trazer mais vídeos para vocês de perfumes foi lançado agora em dezembro de 2021 o novo Quasar Rush de O Boticário nessa caixinha azul quando você olha a caixinha remete logo a alguma coisa fresca será que é fresco? será que vale a pena comprar? vou te contar tudinho nesse vídeo fica até o final para você não perder vou te falar se vale a pena comprar ou não aqui é a caixinha dele nesse tomzinho azul e o frasco é este daqui nesse tom azul também não sei qual é esse tom de azul é o frasco igual é normal, não muda nada aqui você vê a volumetria do perfume a parte de plástico é azul e o líquido é levemente azulado remete ao que? ao perfume fresco será que é? vou te contar depois vou ler aqui o briefing que vem na caixa para a pessoa ter que botar o óculos que ela não enxerga é preciso ter coragem e energia para se reinventar em meio a incertezas e mudanças Quasar Rush te impulsiona a enfrentar cada desafio com uma fragrância surpreendente marcante que traz a fluidez e o frescor energizante do cedro azul cedro azul? uma madeira azul? enfim uma qualidade única de cedro que tem a cor azulada para crescer em montanhas altas e frias e que lhe diferencia das demais madeiras por ter o poder de impulsionar os demais ingredientes nossa, eles fazem um é assim quase poético o lançamento do perfume vou dar uma borrifadinha aqui o borrifador para quem não conhece essa linha bom não é nada assim diferente ó mas gostei é porque essa linha aqui é de praxe ela é uma linha para o dia a dia não é nada assim marcante nada cheguei geralmente são perfumes fresquinhos e esse aqui também não foge a essa regra é um perfume fresco demais parece que ele tem a saída é não sei se tem menta não sei bem fresquinho ele é um fougier aquoso tá e ele é um delcolonia ou seja ele é um eau de toilette vou ler aqui as notas dele tá no topo tem hortelã limão siciliano alecrim abacaxi mandarina manjericão cardamomo e noz moscada no coração notas aquáticas lavanda flor de violeta cashmere musgo coentro âmbar e cedro e na sua base temos almisca musgo notas balsâmicas fava tonka e âmbar ele como de praxe vem nesse frasquinho aqui de 100 ml tá na promoção ele tá saindo por 99,90 mas o preço normal dele parece que é 124,90 então no lançamento agora ele tá saindo e eu paguei nele 99,90 reais comprei esse perfume aqui ontem passei o dia todo experimentando ele e vou falar é um perfume que projeta muito não ele fica rentinho a pele pra pessoa sentir ela tem que te dar um abraço a gente te dar um funga funga no cangote então ele é excelente para os dias quentes pra quem mora em lugar quente nordeste rio de janeiro pode usar sem medo pode largar o dedo na borrifada que ele não é sufocante ele é muito cheiroso mas não é aquela coisa assim que quando você chega as pessoas percebem que você chegou ele é excelente pra praticar atividade física saídinha de praia ele é bem levinho meu marido ele usa muito pra malhar o caiaque aventura e eu não sei ele não viu esse daqui ainda porque ele ele trabalha embarcado eu acho que ele vai revezar esse daqui com o caiaque aventura pra malhar ele é bem fresquinho é bem levezinho não é aquela coisa cheguei não é aquela coisa enjoativa é um perfume bom vale a pena comprar eu acho que vale se você não tiver nenhum outro nessa mesma vibe a não ser que seja colecionador porque se você passar e achar que vai pra night que vai pra um evento mais sofisticado você vai se decepcionar porque ele não é feito pra isso vou deixar o link aqui se na sua cidade não tem uma loja da Boticário vou deixar o link aqui embaixo tá é isso se você quer um perfume fresco pro dia a dia pra dias quentes esse daqui você pode comprar sem medo é fácil de usar é fácil de presentear agrada fácil mas não é aquela potência é pro dia a dia é aquele negócio pra você sair ah eu passei perfume só tá e quem tem uma lojinha perto pode ir lá experimentar passa e vai embora pra casa porque muita gente compra aí ah cheirou gostou não gostou e aquilo não o perfume ele evolui o primeiro cheirinho que você sente são as notas de saída que elas evaporam depois vem a nota de coração e por fim fica a nota de base então por isso que você tem que ir na loja borrifou na pele e vai embora pra casa deixa a vendedora ficar perto da vida lá que depois você volta e você compra com ela tá e você vai experimentando então por quê pode ser que em você não fixe nada eu aconselho se esse é o seu caso beber muita água ou fazer tão bem o que eu faço eu bebo muita água mas mesmo assim não fixa muito em mim eu passo na roupa então o cheiro fica o ruim é quando o perfume é aquele perfume marcante que eu passo na roupa eu lavo gente ainda fica um pouquinho do cheiro do perfume mas esse aqui não vai ficar nem na sua pele direito porque ele não é sacocada toda é cheirosinho mas bem lightzinho se você tá na dúvida se você vai curtir ou não esse lançamento do Boticário se você tem caiaque aéreo e você gosta se você tem o Natura Homem tradicional se você tem o Quasar Surf que são perfumes levinhos fresquinhos pro verão então é quase certo você gostar desse daqui então se você ou quem você vai presentear curtir esses perfumes aqui é certo a pessoa gostar desse daqui então você pode comprar pra se dar ou comprar pra presentear alguém sem medo arrasoubi 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 arrasoubiado então foi isso meus amores chegamos ao fim de mais um vídeo sobre perfumes e já que você curtir isso vou deixar mais vídeos aqui pra você se deliciar vai lá que tem muito assunto legal tá e eu aguardo vocês no próximo vídeo beijo e eu aguardo vocês